O som do bolo, que é... A almoçada, a bandeira! Show! A partir de agora o bicho vai pegar. Se prepara, todo mundo, porque a festa vai começar. É Rogério, Magrão e Negão, na sua casa pra fazer você dançar. Mas quem é que não tem uma outra pra equilibrar a vidinha? Arroz com feijão, enjoa, sempre é bom uma misturinha. Mas quem é que não tem uma outra pra equilibrar a vidinha? Arroz com feijão, enjoa, sempre é bom uma misturinha. Oh, paixão! Agora o bicho pega! Olha! Com cheiro de perfume barato E batom pela roupa inteirinha Diz que tava jogando bola Com outro time da cidade vizinha Mas quem é que não tem uma outra Pra equilibrar a vidinha? Arroz com feijão, enjoa, sempre é bom uma misturinha. Mas quem é que não tem uma outra pra equilibrar a vidinha? Arroz com feijão, enjoa, sempre é bom uma misturinha. Ele leva outra pra comer fora E depois um bom cinema Chega em casa, sujo de graxa Quebra o carro, enjoa, sempre é bom uma misturinha. Mas quem é que não tem uma outra pra equilibrar a vidinha? Arroz com feijão, enjoa, sempre é bom uma misturinha. Ele leva outra pra comer fora E depois um bom cinema Chega em casa, sujo de graxa Quebra o carro só De mentirinha, vá! Mas quem é que não tem uma outra Pra equilibrar a vidinha? Arroz com feijão, enjoa, sempre é bom uma misturinha. Mas quem é que não tem uma outra pra equilibrar a vidinha? Arroz com feijão, enjoa, sempre é bom uma misturinha. Vó! Não venda ou não troca essa cama eu não tô Nela há muito tempo a gente fez Não venda ou não troca essa cama eu não tô Não tô, não tô Ela tem um jeiticeiro desse amor Não venda ou não troca essa cama eu não tô Nela há muito tempo a gente fez amor Não venda ou não troca essa cama eu não tô Não venda ou não tô Não venda ou não troca essa cama eu não tô Não venda ou não troca essa cama eu não tô Chega, não quero mais brigas Tá na hora eu vou decidir Eu vou dar tudo que é meu pra você Não vamos mais discutir A geladeira, a geladeira, o vídeo, o fogão, o carro e a televisão Não venda ou não troca essa cama eu não tô Pode levar o que você quiser Pode levar até o seu coração Tudo por ela durma no chão Mas dessa cama eu não rompo mal Não venda ou não troca essa cama eu não tô Nela há muito tempo a gente fez amor Não venda ou não troca essa cama eu não tô Nela há muito tempo a gente fez amor Não venda ou não troca essa cama eu não tô Chega, não quero mais brigas Tá na hora eu vou decidir Eu vou dar tudo que é meu pra você Não vamos mais discutir A geladeira, o vídeo, o fogão, o carro e a televisão Pode levar o que você quiser Pode levar até o seu coração Agora tudo por ela durma no chão Mas dessa cama eu não rompo mal Não venda ou não troca essa cama eu não tô Nela há muito tempo a gente fez amor Não venda ou não troca essa cama eu não tô Não tô, não tô, não tô Ela tem o jeito cheiro desse amor Venda ou não troca essa cama eu não tô Nela há muito tempo a gente fez amor Não venda ou não troca essa cama eu não tô Não tô, não tô, não tô Ela tem o jeito cheiro desse amor E aí, coisa linda demais Vamos tomar água Passei na sua casa Ouvi você chorando E como seu amigo Liguei perguntando o que está se passando Solução do desviar Que o cara foi embora Que só te fez de pouco E como seu amigo Que só te fez de pouco Que só te fez de pouco Que só te fez de pouco Seu amor Sei que quando me beija Você sente o mesmo chão E se eu Quando estou contigo Me responda Sou seu amor ou amigo Ai, que bom! Ai, que bom! A gente vai! Solução do desviar Que o cara foi embora Que só te fez de pouco Mas te fecha nele Quase toda hora De que adianta Pensa nele Se ele te esqueceu Se quando está sozinha Você corre Para os braços meus E quem te consola Sou eu Você tem que decidir Se sou seu amigo ou seu amor Sei que quando me beija Você sente o mesmo chão Você sente o mesmo chão E se eu Quando estou contigo Me responda Sou seu amor ou amigo Você tem que decidir Você tem que decidir Se sou seu amigo ou seu amor Sei que quando me beija Você sente o mesmo chão Você tem que decidir Quando estou contigo Me responda Sou seu amor ou amigo Sou seu amor ou amigo Sou seu amor ou amigo Você tem que decidir Oh, coisa linda Show Maravilha demais Agora sim, negão, pessoal Como estava no escrito Se toca essa moda Vamos voltar para o texto Essa é linda do meu Se toca essa moda Nada Onde eu saio sozinho Pra variar E vão ficar no meu canto Aqui nesse bar Pra me curar Juro não ligar Pra ela Mas de repente Um desgramado Sofredor da mesa Ao lado Pedindo uma canção Que é das maiores do mundo Que é pra acabar com tudo Se toca essa moda O coração balança De corpo cheio Ainda tem esperança Fecha os olhos pra esquecer Mas lembro dela Penso nela Se toca essa moda E eu não aguento Ligo pra ela Quebro o juramento Mas prometo que amanhã Eu te esqueço Oh meu Deus Eu prometo Mas de repente um desgramado Sofredor da mesa Pedindo uma canção Pedindo uma canção Ligo pra ela Quebro o juramento Mas prometo Mas prometo que amanhã Eu te esqueço Oh meu Deus Se toca essa moda O coração balança De corpo cheio Ainda tem esperança Fecha os olhos pra esquecer Mas lembro dela Penso nela Se toca essa moda E eu não aguento Ligo pra ela Quebro o juramento Mas prometo Mas prometo que amanhã Eu te esqueço Oh meu Deus Eu prometo É que as mulheres Pensam que é de pedra O meu coração E não tem saudade Não sofre paixão Não parece angústia E não guarda tristeza Se algum dia Ainda gostar de alguém Pobre se não camom Não compro mais juras Nunca mais eu amo E antecipo o jogo De cartaz na mesa Da última vez Que me apaixonei Tô fria e sem pensar Agora eu penso Tuas vezes Antes de me apaixonar Talvez você Seja diferente Da outra pessoa Não me dê Combranças Goste Não é boa Mas eu tenho medo De outra vez Amar É que as mulheres Pensam que é de pedra O meu coração E não tem saudade Não sofre paixão Não parece angústia E não guarda tristeza Se algum dia Ainda gostar de alguém Vou ver se não camom Não compro mais juras Nunca mais eu amo E antecipa o jogo De cartaz na mesa Vai, vai, vai Errar de novo Seria fatal Pra quem quer viver Você parece ser Bem diferente Mas não pode ser Antes que eu E ele bandeja E cedo o seu apelo Pra não ver meu sonho Virar um pesadelo Vou fazer de tudo Pra te esquecer Agora essa é boa É que as mulheres Pensam que é de pedra O meu coração E não tem saudade Não sofre paixão Não padece angústia E não guarda tristeza Se algum dia Ainda gostar de alguém Vou ver se não camom Não compro mais juras Nunca mais eu amo E antecipa o jogo De cartaz na mesa É que as mulheres Pensam que é de pedra O meu coração E não tem saudade Não sofre paixão Não padece angústia E não guarda tristeza Se algum dia Ainda gostar de alguém Vou ver se não camom Não compro mais juras Nunca mais eu amo E antecipa o jogo De cartaz na mesa Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Um caso complicado pra resolver E os olhos com um lá sorriso lindo E um pouco de saudades no amanhecer E um beijo tão atente no coração A pele arrepia de prazer E o toque de magia é o amor E um caso complicado pra resolver Um pouco do tempo combina minha roupa A bacia dançou ela no seguir Lembranças de uma noite eu fico louco Na boca seu gostinho de açaí Um bolinho de champanhe com bombom Um buquê de flores só pra ti Me lembro do batom na sua boca No meio da saudade eu sou feliz Me dou uma paixão na minha vida E um caso complicado pra resolver E os olhos com um lá sorriso lindo E um pouco de saudades no amanhecer E um beijo tão atente no coração A pele arrepia de prazer E um toque de magia é o amor E um caso complicado pra resolver Um pouco do tempo combina minha roupa A bacia dançou ela no seguir Lembranças de uma noite eu fico louco Na boca seu gostinho de açaí E um bolinho de champanhe com bombom Um buquê de flores só pra ti Me lembro do batom na sua boca No meio da saudade eu sou feliz Já fomos a mesma metade da moeda Já fomos o mesmo sorriso no espelho O amor foi seu convidente Na dor, fui seu doutor Sem nunca menina nem troca Fui seu doutor Mas quando perdi o destino Tudo acontece Quando a cabeça não pensa O coração não desce Sei que o mundo dá vontade E nem sempre sabemos rodar Quem ou se perdeu O meu amarelo Eu quero ver Se ele vai sugar no seu pranto Quando te encontrar Só é outro canto Do jeito que eu fiz Sem envenenar Poder e prazer E olhar em sua cara De boa bandida Quando te encontrar Desce no dia Quem escolhe muito Fica sem nada Mas quando eu quero destino Tudo acontece Quando a cabeça não desce Quando a cabeça não desce Quando a cabeça não desce O coração padece Sei que o mundo dá vontade Sei que o mundo dá vontade E nem sempre sabemos rodar Quem ou se perdeu O dia A arena ganhar Eu quero ver Se ele vai sugar no seu pranto Quando te encontrar Só é outro canto Do jeito que eu fiz Sem envenenar Poder e prazer E olhar em sua cara De boa bandida Quando te encontrar Desce no dia Quem escolhe muito Fica sem nada Eu quero ver Se ele vai sugar no seu pranto Quando te encontrar Só é outro canto Do jeito que eu fiz Sem envenenar Poder e prazer E olhar em sua cara De boa bandida Quando te encontrar Desce no dia Quem escolhe muito Fica sem nada Tá na caixa Tem uma canção negão A primeira que nós gravamos Na carreira solo E ficou muito bacana Essa canção E a gente quer convidar O pessoal pra cantar com nós E dançar E dançar Despedida De casado O nome dela Mas eu vou entrar Com o tom dela Valendo assim Pra todo mundo em casa Todo mundo convidado Todo mundo convidado Pra minha despedida De casado Todo mundo convidado Todo mundo convidado Pra minha despedida De casado Agora o bicho Vai pegar assim Eu sei de brigar Eu sei de nada Desculpa Não posso dar um passo Que eu sempre lago a culpa Saí com os amigos Não posso nem sonhar Desculpa o mesmo papo Que eu quero é aprontar Por infidelidade Jurei amor sincero Mas nossa relação Não passa nada Do que eu quero Vou mudar esse jogo Voltar pro meu passado Vou divulgar no rádio Tá todo mundo convidado Todo mundo convidado Todo mundo convidado Pra minha despedida De casado Todo mundo convidado Todo mundo convidado Pra minha despedida De casado É coisa linda Sorteira Sorteira, baby, ó Eu sei de brigar Eu sei de dar desculpa Não posso dar um passo Que eu sempre lago a culpa Saí com os amigos Não posso nem sonhar Desculpa o mesmo papo E tudo nós vamos aprontar Jurei fidelidade Jurei amor sincero Mas nossa relação Não passa nada Do que eu quero Vou mudar esse jogo Voltar pro meu passado Vou divulgar no rádio Todos vocês estão convidados Todo mundo convidado Todo mundo convidado Pra minha despedida De casado Todo mundo convidado Todo mundo convidado Pra minha despedida De casado Todo mundo convidado Pra minha despedida Pra minha despedida De casado Todo mundo convidado Todo mundo convidado Pra minha despedida De casado Ele faz amor contigo Ele não é o seu amigo Com você ele só quer trans e nada mais Ou nada mais Ele finge que te adora Te ama da boca pra fora Tá na hora de dar fora Nesse rapaz Ele te trai Todo mundo sabe que ele te trai Mesmo que ele negue Eu sei que ele sai Com várias garotas aqui da cidade O que me dói Você acredita nele Isso me dói Você planta sonhos Ele destrói Abra o seu olho Ele não vale nada Cante aí Vamos lá Enquanto eu fico por aí Contando estrelas Passando noite Sem dormir Sonhando em tela Você pensa nele Você gosta dele E ele nem tá aí pra você Eu fico aqui sofrendo Fico te querendo Você finge que não me vê Alô moçada de casa Vamos abrir a sala Porque o bicho vai pegar Vem pra frente, gurizada Vem, 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 vem Ele te trai Todo mundo sabe que ele te trai Mesmo que ele negue Eu sei que ele sai Com várias garotas aqui da cidade O que me dói Você acredita nele Isso me dói Você planta sonhos Se ele distrai Abra o seu olho Ele não vale nada Enquanto eu fico por aí Contando estrelas Passando noite Sem dormir Sonhando em tela Você pensa nele Você gosta dele E ele nem tá aí pra você Eu fico aqui sofrendo Fico te querendo Você finge que não me vê Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Ele te trai Todo mundo sabe que ele te trai Mesmo que ele negue Eu sei que ele sai Com várias garotas aqui da cidade E me dói E me dói Você acredita nele Isso me dói Você planta sonhos Ele distrai Abra o seu olho Ele não vale nada Enquanto eu fico por aí Contando estrelas Passando noite Passando noite Sem dormir Sonhando em tela Você pensa nele Você gosta dele E ele nem tá aí pra você Eu fico aqui sofrendo Fico te querendo Você finge Que não me vê Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai embora Eu não quero mais te ver Você só me vê sofrer Vai embora Os meus sonhos de amor O mundo se amou E agora pede pra brigar Hoje eu amo e sou feliz Não quero mais sobre ti Agora soube, se sofrer e chorar Agora vai E volto pela mesma ponta Que você entrou Não quero mais você Pra me chamar de amor Não quero mais você Cruzando a minha estrada Se eu orei E seguindo tarde Ele pensou louco bem Amor igual o meu Se você não tem E o que passou Não pode partir na virada Segundo, vai! Não quero mais o seu amor Por isso eu peço por favor Vai embora Eu não quero mais te ver Você só me vê sofrer Vai embora Os meus sonhos de amor Um a um você matou E agora pede pra brigar Ou se eu amo e sou feliz Não quero mais sobre ti Agora soube, se sofrer e chorar Agora vai E volto pela mesma ponta Que você está me sentindo No quero mais o seu amor Que eu me chamar de amor Não quero mais você Cruzando a minha estrada Solo oube E seguindo tarde E eu só também Amor igual o meu Se você não tem E o que passou Não pode partir na virada Agora vai Não quero mais você pra me chamar de amor Não quero mais você que não sou na minha estrada Chorei e segui o teu dedo e passou o teu bem Amor igual meu e se você não tem E o que passou não vou ter parte na virada Chegou! E o que passou não vou ter parte na virada Botei no portão mala tudo, meu amor Eu juro que eu tava indo pra voltar Ah, no zero dia que eu iria te pedir perdão Pelo que eu nem fiz, só pra te agradar Mas eu não tento ver uma mesa com uma propaganda De certeza, certeza que eu vou assentar Com a coragem de caída também fala Já que não falei na cara, eu vou te ligar Não me dá aí Eu acabei de abrir uma latinha De um bar no caminho O seu amor nunca vai ser melhor que esse barulim Tá ouvindo aí, eu acabei de abrir uma latinha De um bar no caminho O seu amor nunca vai ser melhor que esse barulim Mas eu não tento ver uma latinha Mas eu não tento ver uma mesa com uma propaganda De cerveja, certeza que eu vou assentar Porque a coragem de caída também fala É que não falei na cara, eu vou te ligar Tá ouvindo aí, eu acabei de abrir uma latinha De um bar no caminho De um bar no caminho O seu amor nunca vai ser melhor que esse barulim Tá ouvindo aí, eu acabei de abrir uma latinha De um bar no caminho O seu amor nunca vai ser melhor que esse barulim Tá ouvindo aí, eu acabei de abrir uma latinha De um bar no caminho O seu amor nunca vai ser melhor que esse barulim Tá ouvindo aí, eu acabei de abrir uma latinha De um bar no caminho O seu amor nunca vai ser melhor que esse barulim Quando boto a cabeça no travesseiro Coração bate mais forte e meio desespero Saudade que não gosta Vem doendo do velho e saiu desesperado Quase que batia no sinal tentado Bebendo e fumando a mão do dia enlouquecer Será que o seu amor nunca vai ser melhor que esse barulim Será que fui eu que não soube te amar Ou será você que não quer te entregar Fazendo de tudo e só pra velho e curar A moda no carro só lembra você E de barulim O meu amor nunca vai ser melhor que esse barulim Então eu entrou no lugar e saiu desesperado Quase que o seu amor nunca vai ser melhor que esse barulim E de barulim O meu amor nunca vai ser melhor que esse barulim O meu amor nunca vai ser melhor que esse barulim Quase que o seu amor nunca vai ser melhor que esse barulim Entre o gole e o outro eu falo de você Quase que o seu amor nunca vai ser melhor que esse barulim O meu amor nunca vai ser melhor que esse barulim O meu amor nunca vai ser melhor que esse barulim E me levou pra noite até de madrugada Amanheceu comigo lá na minha cama No outro dia eu vi que foi modificada Você me pegou pra coisa de cinema Glória de farmácia oxigenada É capaz de revistar os soldados homens Como sempre empinado e se lindonada Ela já fez mástica Ela faz ginástica Ela faz e reta É gostosa dessa Ela ficou fantástica Ela é transgênica Ela é transgênica Ela é transgênica Ela é turbinada Foi modificada Ela ficou fantástica Vai, 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 vai Eu quero descobrir o nome da safada Que me lembra pra noite até de madrugada Amanheceu comigo lá na minha cama No outro dia eu vi que foi modificada No silver bag dupla coisa de cinema Glória de farmácia oxigenada É capaz de revistar os soldados homens Com o povo sempre empinado e se lindonada E aí? Ela já fez plástica, ela faz ginástica, ela faz dieta, é gostosa dessa, ela ficou fantástica Ela é transgênica, ela é transgênica, ela é turbinada, foi modificada, ela ficou fantástica Será que é aquela moda que incomoda que a gente bebe, chora e faz lembrar de um grande amor Essa moda sempre tá tocando e a gente recordando tudo o que passa Depois vem a tal da recaída, a gente afoga na bebida e começa a sofrer E o garçom só faz de sacanagem Sabe que eu vim dessa moda Ele me faz beber E por favor ajuda Garçom troca essa moda Senão eu vou embora desse bar Eu vim beber Foi pra esquecer Mas essa moda só me faz lembrar E por favor ajuda Garçom troca essa moda Senão eu vou embora desse bar Eu vim beber Foi pra esquecer Mas essa moda só me faz lembrar Sabe aquela moda que incomoda Que a gente bebe e chora E faz lembrar de um grande amor Essa moda sempre tá tocando E a gente recordando tudo que passa Depois vem a tal da recaída E a gente afoga na bebida E começa a se afogar E o garçom só faz de sacanagem Sabe que eu vim dessa moda Ele me faz beber E por favor ajuda Garçom troca essa moda Senão eu vou embora desse bar Eu vim beber Foi pra esquecer Mas essa moda só me faz lembrar Mas essa moda só me faz lembrar E por favor ajuda Garçom troca essa moda Senão eu vou embora desse bar Se não eu vou embora desse bar Eu vim beber Foi pra esquecer Mas essa moda só me faz lembrar Você A chuva tá caindo É frio de inverno A noite tá gelada Tô jogado no abandono Pelas madrugadas Seu adeus Deixou um espinho forte Um nó que não desata O tempo todo Lágrimas de sangue Molha o meu dia A página de hoje No meu calendário É muito especial Esse aniversário Quero dormir Coração tá dizendo Que meu sonho vou te ver Tá cruzando e cantando Parabéns pra você Gritando te amo Quero sentir A essência do beijo Que eu nunca esqueci Saciar o desejo Que está dentro de mim Na doce e magia Do amor Do meu anjo A chuva tá caindo É frio de inverno A noite tá gelada Tô jogado no abandono Pelas madrugadas Seu adeus Deixou um espinho Porto e nó Que não desata O tempo todo Lágrimas de sangue Molha o meu dia A página de hoje No meu calendário É muito especial Esse aniversário Quero dormir Coração tá dizendo Que meu sonho vou te ver Tá cruzando e cantando Parabéns pra você Gritando te amo Quero sentir A essência do beijo Que eu nunca esqueci Saciar o desejo Que está dentro de mim Na doce e magia Do amor Quero dormir Coração tá dizendo Que meu sonho vou te ver Tá cruzando e cantando Parabéns pra você Gritando te amo Quero sentir A essência do beijo Que eu nunca esqueci Saciar o desejo Que está dentro de mim Na doce e magia Do amor Meu anjo Estou no tribunal do amor Sendo condanado Não tem minha defesa Até meu próprio coração Que me condena Se eu perder você Não aceita viver sem você Eu protesto Pelo adeus A sentença é solidão Se eu perdi os meus direitos E nada só em seu coração Se esse for o meu juízo final Sou um réu Condenado por paixão Disse agora Que vou fazer Se estou sem saída Se porque eu morro de amor Pra viver na mente Na minha vida Disse agora Que vou fazer Se tem outro jeito Eu falo a piaça Que não aceita Que não aceita viver sem você Eu protesto Eu protesto Teu adeus A sentença é solidão Se eu perdi os meus direitos E nada só em seu coração Se esse for o meu juízo final Sou um réu Condenado por paixão Disse agora Que vou fazer Se estou sem saída Se estou sem saída Se estou sem saída Se estou sem saída Se eu morro de amor Tá dizendo adeus Da minha vida Disse agora Que vou fazer Se tem outro jeito Eu pago a fiança Que vou pra rasgar Você do meu peito Todo caso O povo Comeu Enxanou Todinha Mandava Bruta Pra seus Votor Preta Brilha 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 Tô de casa Novo Com meu ex-amor Muita coisa muda Que mudou Adeus Solidão Noites Láxia Quando eu pensei Que estava livre Do seu amor Que não tinha mais Cicatriz de você No meu peito Foi só te ver de novo Que acendeu Todo aquele amor Tá no cor e luz Pro guarda escuro Na aquarela Do meu peito Veio ator Veio ator Veio ator Evidências Tão reais Agora vem Que o amor Não temo Não se diz mais Pra meu castigo Hoje estou Contravidendo Quando eu disse Que não te queria mais Tô de casa Novo Com meu ex-amor Tô de alma Nova Brilha 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 Tô de casa Novo Com meu ex-amor Muita coisa Por aqui Mudou Adeão Soidão Noites Bastia Quando eu pensei Que estava livre Do seu amor Que não tinha mais Cicatriz de você No meu peito Foi só te ver de novo Que acendeu Todo aquele amor Dando cor e luz No guarda escuro Na aquarela Do meu peito Veio ator E evidências Tão reais Agora vi Com o amor Contendo Não se desfaz Pra ver o castigo Hoje estou Contravidendo Quando eu disse Que não te queria mais Tô de casa Novo Com meu ex-amor Tô de ama Nova Cruz Na praça Os voltou Brilha 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 Todo caso Novo Com meu ex-amor Muita coisa pura Que mudou A minha luz Soidão Foi desfaz Me deixa Do seu amor Não preciso As vezes As vezes que perdi O juízo Você não veio Pra me socorrer De hoje em diante Não vou pensar mais em mim Já proibir Já proibir o meu coração Você já fez tudo Você já fez tudo Não vou pensar mais em mim Não vou pensar mais em mim Seu amor Seu amor é da boca pra fora A solidão que me machuca agora Por muito tempo me machuca Eu procuro por você Quem amou Quem amou Como eu sabe o que estou dizendo Nunca mais Nunca mais quero me ver sofrendo Nunca mais quero me ver sofrendo Por aí Pelas ruas da cidade É bom É bom É bom É bom É bom Eu procuro Eu procuro Deixa, seu amor é da boca pra você A solidão que me machuca agora Por muito tempo me machucou por você Me deixa, do seu amor não preciso As vezes que perdi o suíço Você não veio pra me socorrer Deixa, seu amor é da boca pra você A solidão que me machuca agora Por muito tempo me machucou por você As credo, você não é bom Diga pra ele Vamos lá Tio, gente, antes vou tentar te esquecer Tira do peito esse amor que me incomoda Te dei meu mundo, minha vida por em pé Fui passageiro dentro do seu coração Pra te arrebentar este peito apaixonar Pra te esquecer, pra salgaçomar e cerveja Deitamos juntos solidão e eu na mesa E acordamos tão distantes de você Vai lá Não se preocupe De hoje em diante vão sair da sua vida Que seja agora a nossa eterna despedida Vão colocar um outro alguém no seu lugar Adalene e o Jean Não se preocupe Não se preocupe Passa na vida o que você bem quiser Mas não esqueça Esteja onde estiver Quem desandona deste pobre coração Vou dar um beijo Vou dar um beijo pra Adalene Também pro Jean Que são de Cândido e Godói Pro Pedro Meu, Pedro Pedrinho, beijo, tá? Agora pra todo mundo Isso aqui eu quero mandar pro Guilherme Ela vai para o fundo na casa do Marco Guilherme, Messi Marco, Márcio O Cris Todos vocês aí Um beijo Guilherme, Sodiago Que regravaram essa música Guilherme, Sodiago Inclusive fizeram uma homenagem Muito bacana pra gente Na live deles O Sante Que é um cara espetacular Vamos lá Um copo de cerveja Debruçado sobre a mesa O copo era minha companhia Gassão desse mais um Num porre de esponho Eu vou beber até ganhar um dia Desculpe, meus amigos Estou embriagado Mas foi aqui que tudo começou Aqui a conheci Nesta mesa Eu a perdi E hoje chora a falta deste amor Aqui a conheci Nesta mesa Eu a perdi E hoje chora a falta deste amor Vamos cantar Eu vou pagar a conta A conta da tristeza E nisso cai na mesa O seu retrato Beijo, amigo, este gosto É razão do meu desgosto É a moça desta foto Três por quatro Eu vou pagar a conta A conta da tristeza E nisso cai na mesa O seu retrato Beijo, amigo, este gosto É razão do meu desgosto É a moça desta foto Três por quatro Essa aqui é pra ti, Santiago Um copo de cerveja Lembro do céu do sobremesa O copo era minha companhia É razão desse mais um Um copo de esponho Eu vou beber até ganhar o dia Desculpe, meus amigos Se estou embriagado Mas foi aqui que tudo começou Aqui a conheci Nesta mesa Eu a perdi E hoje chora a falta deste amor Aqui a conheci Nesta mesa Eu a perdi E hoje chora a falta deste amor Eu vou pagar a conta A conta da tristeza E nisso cai na mesa O seu retrato Beijo, amigo, este gosto É razão do meu desgosto É a moça desta foto Três por quatro Valeu! Um, dois, dois... Outra e volta Cada plano dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida Vê se vai e vem Não tem chuva, não tem som Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passa Leva uma alegria Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Olhe o meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida é segura Nas médias de um boçante Lobo da estrada Pela do volante Lobo apaixonado Mais um bichão Minha vida é igualzinho A vida de um bião Também tem saudade no seu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Quantas estrelas Cada ida, cada volta Cada ida, cada volta Só felicidade Minha vida é segura Nas médias de um boçante Lobo da estrada Pela do volante Lobo apaixonado Mais um bichão Minha vida é igualzinho A vida de um bião Também tem saudade Aqui no seu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Cada palmo dessa estrada Eu recebi Obrigado, gente! Dosllenantes de um bocante R$ Para a casa Transcrição e Legendas Pedro Negri